Música Salve galera, eu sou a Jessica Alves, eu estou nesse paraíso que é a Joaquina Hoje na segunda etapa do circuito ASJ, solte e solte direto para o Imparadise Música E aí galera, eu estou aqui agora com o Cristiano Melo Que é o presidente da associação de surf aqui da Joaquina Que vai contar para a gente um pouquinho sobre o projeto e sobre as novas etapas, né Cristiano? Exato Jessica, hoje nós estamos realizando a segunda etapa do circuito ASJ 2015 Já tivemos a primeira etapa em março E agora estamos fazendo a segunda etapa com altas ondas, nível técnico muito alto Estamos realizando todas as categorias, desde as categorias de base até a profissional Então nós temos hoje desde a espumeiro, que é a sub-10, até a máster acima entre 5 E ontem aconteceu a categoria profissional e a local também com altas ondas Então o projeto é seguir com esse trabalho, fazer a última etapa em novembro também, fechar com chave de ouro Espero que tenha essas condições Estamos oferecendo uma estrutura muito bacana aos atletas, ao pessoal que está na praia Com sucos, frutas, água, bolo, aos atletas, equipe técnica, serviço de massoterapia Temos aula de surf gratuita para os interessados na praia Que querem aprender a ter a técnica de ficar em pé numa prancha de surfar Então o objetivo da associação é fomentar o esporte É cada vez mais realizar etapas com bastante qualidade Tanto dentro d'água, com surf, como fora d'água Em relação à estrutura oferecida aos atletas e à equipe técnica Galera, eu estou aqui com o Rafael Becker, que é vice-presidente do surf daqui da Joaquina Que vai contar pra gente sobre a inter-associações Esse ano nós estamos tentando juntar melhor as peças aqui, os atletas que nós temos aqui na Joaquina E na primeira etapa a gente teve um bom resultado A gente ficou em segundo, só perdemos pra associação local Lá da primeira etapa de São Francisco E conseguimos vários resultados isolados E assim, a pontuação conjunta saiu excelente Porque todo mundo estava trabalhando em equipe Toda equipe se ajudando, torcendo um pro outro E foi alucinante É inédito pra associação esse resultado E agora a próxima etapa vai ser aqui no Matadeiro Nós já estamos fazendo um treinamento Juntando os melhores atletas Visando um bom resultado nesse campeonato E a meta é tentar terminar em primeiro lugar No final do ranking Galera, eu tô aqui com a Karina Abras Que é a tricampeã do Longboard E vai contar pra gente um pouquinho o que você tá fazendo aqui, Karina Oi, oi, tudo bem em Paradise? E eu tô aqui, curtindo aqui o campeonato da SJ E trazendo meus alunos, meus pupilos Nova geração pra competir aqui Introduzindo eles E tô indo pra água com ele agora Salve galera do Em Paradise E quem tá falando é Cristiano Mello Presidente da Associação de Surf da Joaquina Quero desejar aí muita paz Muita saúde pra galera E muito surf Valeu, abraço Transcrição e Legendas por Querida